Meu Deus! Olha o pau de queijo! Olha o pau de queijo! Me dá um pau! Dá um pau de queijo! Não, sai, sai! Come um pau de queijo! Come um pau de queijo! Menina de rabeta! De Loli! Você não faz voz de Loli! Você não faz? Você não faz! Você não faz voz de Loli! Senão eu vou ter que fazer também! Eu também! Hihihi! Agora eu quero muito fazer voz de Loli! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! O que você pode falar? O que você pode falar? Eu ia meter com o da Zayla, eu ia meter com o da Zayla! Ah! Não! Não! Como que é? Ia meter com o da Zayla! Ia meter com o da Zayla! Tá, eu vou tentar! Ó, eu não consigo falar só falar, mas eu vou tentar! Ia meter com o da Zayla! Que? Cê quer ouvir o meu? Cê quer ouvir o meu, Ralph? Quero, 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 quero! Ia meter com o da Zayla! Ia meter com o da Zayla! Nossa! Muito melhor, velho! Muito melhor! Que gostou? A trapa do trapa é muito melhor, velho! Olha o fake! Hahahaha! Eu vou ser um anão! Vou ser um anão! Ah não! Não seja um anão! Ah não! Caralho! Ele é um sasco! É anão, velho! Eu sou fã do Bob Esponja! Eu sou fã do Bob Esponja! Meu Deus! Ah não! Agora ele foi uma de skin! Rai Lorena! Ah não! Tava aberta a skin! Ela conseguiu copiar! Nãããão! Desgraça! Ah não! Que ele copiou também! não vai falar que ele também copiou todo mundo é fã de Bob's Volt não se vá ela foi bate uma punheta aí ah não ele é o cabecinha ele é o cabecinha mata esse cara mano é pior que tá saindo o sangue dele porque da skin do Ali sai sangue ó só do Ali sai sangue você vai rodar o seu controle na direção após você mentiu para mim você mentiu para mim esse tempo todo eu vou tacar outra bola nele esse cara é um mentiroso aí eu bati a nossa foi forte né tá com uma bola nele errei eu tomei um susto cara quem é você quem é você você não mata não 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 você é a lolly do meu segundo vídeo do canal você expulsou a minha celebridade do canal é assim mano é assim que você soca alguém você é a lolly do meu segundo vídeo eu é você mesmo você lembra de mim eu sou policial deixa eu te dar um carinho você não prendeu a minha irmã né não mas eu também vou te aprender depois que vocês estão falando aí que vocês estão falando aí come a minha bola como a minha bola como a minha bola só só você tiver duas você gostaria de alguma coisa só se você vem aqui me dá um beijo eu não sei se você tá fazendo vocês querem chá de pica Oi moça você quer chá de pica eu adoro esse aqui é o meu amigo ele queria te conhecer ele tá solteiro ele tá solteiro quer chá de pica vou lá vem cá pegar um chá de pica Rafaela Rafaela eu tava com saudade Rafaela eu também tava eu tava com muita saudade de você eu preparei um chá de pica pra você eu adoro eu amo vem aqui bebê eu vou te dar uma boquinha aqui ó obrigado por que que tem um link aqui mano esse link tá meio bronzeado né eu tô falando no modo unção aqui enquanto eles estão se pegando ali atrás a menininha ela nunca sei entender nada velho como é que vocês podem se pegar sem mim aí velho tô indo pra aí pera aí ae vai ai eu também bati o dente eu bati o dente para não é legal alguém botou uma cara na boca velho alguém botou um rabo na boca não eu me perdi você engrossou a voz né eu me perdi nesse comentário não é não é que como é que é eu tô gripada eu tô gripada eu tô gripada ô tio vem aqui ô tio oh tio vem aqui tio ah não tem uma cobra na minha bota você é um brinquedo tem uma cobra na minha bunda ai tem memo tem uma cobra na minha brora tem uma cobra com a minha cobra boi para para com isso para com isso cês tão prontos pra ficar doidão? cês tão prontos? NÃO NÃO eu vou sair daqui eu vou sair daqui aaaah não de novo isso a oia infinita e a lana meu deus harry potter Harry potter de novo isso não calma ai ta chegando lá meu deus eu amo o efeito que da depois eu to com muito medo não relaxa tranquilo drop the bomb aaaah uuuuuh nossa faz curta foda aee mano que que cês me deram mano foi o pão de queijo 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 gente gente é o pão de queijo é o pão de queijo eu acho que foi um chá de pica gente foi um chá de pica desculpa ô 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 O que você está escondido aí? Volta aqui. Vai, vai. Mão para o alto. Mão para o alto. Mão para o alto. Eu estou com uma arma? Você vai correr mesmo? Você acha inteligente? Já era. Já era. Já era. Vem aqui. Ela está fuçando fugitiva. Vem, 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 vem. Ô, soldado, você vai me ajudar a pegar aquela Loli ou você vai ficar aí brincando? Vamos. Ela está aqui. Cerca a padaria. Cerca a padaria pelo outro lado. Rápido. Não. Parou, 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 parou. Parou. Não tem mais por onde correr. Não tem mais por onde correr. Não tem mais por onde correr. Parou. Por que você estava fugindo? Ela está cansada mesmo. Eita. Ah, não. Ela é uma Siren Red. Se afasta, soldado. Corre. O que você é? O que você é? Vem aqui, vem aqui. Deixa eu te mostrar. Vai. Conta uma piada. É... Uma vez eu... Põe a minha. Põe a minha, mano. Vou ter minção. Coloca aí. Minha mãe vai entrar aqui, mano. Minha mãe vai entrar aqui, mano. Enviar? Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, porque eu não começo com ela. Oh, oh. Sem potaria. Sem potaria. Sem potaria. Tá bom. Mas vocês perceberam que a gente está preso? Minha mãe vai ver ele, cara. Amei. Só para eu entrar, a roupa que ele vai pôr. Vou lá virar um peixe para a mãe. Vou lá virar uma quilápula. Aí, vai. Pera aí. Está dançando. Vai. É isso que seu filho fica vendo. É isso que seu filho fica vendo. É isso que seu filho fica vendo aí. É a mãe dele. Oh, mãe, eu posso fazer uma pergunta? O que você acha do seu filho imitando voz de mulher? Eu acho legal. Eu também acho. É o melhor. Eu estou pedindo para ele me ensinar. Eu quero que ele me ensine. Para me falar. Oi, gente. Tudo bem? Eu não consigo. Você acha que eu daria uma boa menina? Daria. Olha. Olha, no meu ponto de vista aqui. Eu acho que está muito bom. Eu sou fã do Bob Esponja. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que é o Patrick. Cadê o Patrick? Patrick? Essa é a hora que você vira o Patrick, Ali. Não tem Patrick. Só tem eu. Não tem. Oi. Oi. Que malha. Oi. Eu venho em busca de conhecimento. Te botaram de novo. Abre a perna aí, Dudu. Abre a perna aí. Meu Deus. É uma beijação. Tá. 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 Param de se... Que é isso? O que vocês estão fazendo na frente da mãe? Meu Deus do céu. Essa mãe nunca mais vai deixar ele jogar, velho. Isso que ele falou sem botar ninguém. Mas eu vou deixar ele jogar. Quem qu Hass. O que ele falou assim? E aí E aí E aí